Música Na aula de hoje, aprenderemos sobre uma criatura que vem das proximezas do rock O seu tamanho é de um corte semelhante aos dinossauros O seu canto é sala, a energia do seu simbilo O alcance de suas notas musicais chegam a se confundir com a imensidão do espaço sideral Tornando-se uma confusão sonora organizada Há quem diga que ela veio de outro planeta, uma criatura espacial Suas características são de alegria, agressividade e simbátia Tornando-se uma criatura rítmica que atrai qualquer um Como o canto de uma sereia Sendo outras espécies mais raras do mundo Não há quem consiga deslizar nas voltas de qualquer mar Como uma baleia mutante Não há quem consiga deslizar nas voltas de qualquer mar Não há tem que consiga deslizar nas voltas de qualquer mar Ivy mistakei A Censei Quem mireia mutante Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olá, hoje a gente está em divulgação do nosso disco Confusão Sonora Organizada E o nome desse song é Roots Search Roots Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 Vamos lá, mais uma Tá bom o som aí pra vocês? Tá legal? É isso aí, vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá, Peter, o fã, o grande Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Valeu a presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na roubada. Chega aí. Chega aí, tudinho. Não quero nem saber. Uma grande banda, reverendo o Frank Stein. O caralho, show dele. Eles já estão chegando um pouco tímidos, um pouco bêbados, mas estão vindo. Aí, gente. Abre um pouquinho, né? Fazer a palhinha. Tudo combinado. Tá tudo combinado. A cara deles que tá tudo combinado. E vai ter participação também no carro. É carro, mano. É todo mundo junto. Vamos finalizar em grande estilo aqui. Reverendo o mutante? Ou seria uma... Ou seria uma baleia Frank Stein? Ou um reverendo o mutante? Uma baleia Frank Stein acha mais bizarro do que um reverendo o mutante, né? Vamos lá. Essas coisas geralmente saem muito Frankenstein, né? Então, vai sair perfeito. Então, enquanto os meninos se arrumam. Só lembrando, baleia.mutante.com.br é o site. E o reverendo Frank Stein também. Então, no Facebook, nossos amigos. Qual o site do reverendo? Contato do reverendo. Não tem, mas tem o Facebook oficial. Facebook. Reverendo Frank Stein. Lá no Facebook, vocês vão achar tudo. Quero ligar a guitarra. Ele já ligou a guitarra. A guitarra. É porque a gente misturou. Vamos lá, então. Todo mundo junto e misturado agora. A guitarra. A guitarra. A guitarra. A guitarra. Música 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 Valeu, valeu, Frankenstein! Música 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 Música